Bem meus amigos da Rede Povo, falamos aqui diretamente do Sobral Shopping, jogo interessante e importante entre Adriano e Imperador Preparando as bolas para esse jogão com exclusividade, oferecimento de água mineral, Brisa da Serra Adriano, o Imperador no jogaço, jamais isso! Bola ali já preparada, é o Adriano e o Hugo Sobralense Olha o Hugo, vai sair, saiu sem meter bola nenhuma, veio para cá, caçapou uma o Hugo Tem direito a mais uma jogada o Hugo, direto do Sobral Shopping, Júnior Ximenez com você Olha o Adriano e o Imperador, vai tentar caçapar O Hugo já tem vantagem de uma bola, vem direito a jogo novamente Olha o Hugo novamente, bola foi, veio, não meteu ninguém O Imperador tenta mais uma jogada, até agora não meteu ninguém Professor Senso Oliveira ali na cobertura, analisando Sobral Shopping, aqui diretamente do lugar que tem a melhor cerveja Olha ali, ainda não recebi meu troco Eu vi aqui, vem aí Esse o Adriano faz a caçapada agora com exclusividade, bola 7 na caçapa do Adriano Imperador Pau a pau o jogo aqui nesse momento Com a cobertura do canal do Ximendão, o repórter do Povão Tenta armar o jogo, o Hugo analisa, faz análise, veio a amarelinha para cá, não conseguiu Quem ganha ou não ganha? Olha o Hugo Hugo vem por aqui tentar armar o jogo, meteu, caçapou, mais uma bola direito de jogo Quase, 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 suicida Ficou na rebarba Olha lá o Hugo, faz o jogo bonito agora Faz a análise, jogou bonito o menino Hugo Nasceu dentro da sinuca o Hugo O Imperador começa a se coçar Veio aqui, foi pra lá, voltou, não meteu ninguém, Imperador Tenta analisar Vem pra cá Vem aqui Sempre com você Beba água mineral, brisa da serra, melhor do Brasil MD Contadores Associados Contabilidade com responsabilidade para prefeituras, câmaras de vereadores e fundos especiais Vai lá o Hugo Olha o Hugo, caçapou novamente Nasceu dentro da sinuca o Imperador Começa a coçar o queixo A possibilidade de uma careca é grande no Imperador Mas a variação completa do jogo da sinuca Olha o Hugo está fazendo a armação do jogo Vem pra cá, preparou a bola Dando direito ao Imperador Imperador vai pra ali Dominou Tenta armar, tenta armar, não consegue meter ninguém Vem pra cá o Hugo novamente Meteu novamente É caçapada do grande Hugo Aqui diretamente do local que você vai saber já já Olha só Novamente o Hugo fez jogado, coitado do Imperador Bom de reportagem Excelente apresentador Mas olha o Hugo Quase, quase, quase suicida E o Imperador sobe na parada Tem a bola 8 no pano Vem a 8 pra cá Agora favorecendo o Imperador Ele meteu uma bola E agora o Imperador analisa pra lá Pra cá Adriano Imperador Onde você fica informado de tudo Na Rádio Coqueiros FM A melhor do Brasil Também escute a minha FM Ibiapamba de São Benedito Vem pra cá o Hugo Faz análise completa da luna Imperador da sugestão O Hugo finge que não houve Não vai sugerir Nem aceitar a sugestão do inimigo Análise completa dos analistas Vai o Hugo Perdeu, falhou E aí o que que aconteceu? Imperador vai ter direito ao jogo E vai meter gente Meteu o Imperador no meio Olha o Imperador se destacando Pode virar o jogo Tá dando sinuca Vê o que que o Hugo vai fazer O Hugo analisa Observa Vê o que pode fazer Já calculou Será que ele vai conseguir Sair dessa? Tem sugestão do seu técnico Que tá aperreado Pode perder milhões O aperreio do técnico Duque é grande Rodopio Olha Quase se lasca Quase suicidou Imperador Tá se sob esse Imperador Tem sorte na vida Minha nossa senhora Olha aí Olha o Hugo Comemora O suicídio do Imperador Da direita o Hugo Da direita o jogo Não terminou É a última É a oito O Brasil na expectativa Olha aí o Hugo Calculou Meteu E o Imperador Perdeu mais uma Perdeu Dez mil reais Na aposta O Hugo leva pra casa Dez mil no bolso Falando diretamente Do Tatu É isso? É agradecer a orientação Aqui do meu professor Diego Realmente aí foi O professor dele tá Aqui é só de burro Perdeu dez mil Sai Perdeu dez mil Realmente aí foi difícil Mas deu certo aí O quem quiser tomar Cervejinha Vim pra cá Com o nome do lugar É só vir aqui Pra barbearia Mister Navalha Aqui no Sobral Shopping Beleza? Parece que o seu lado Deve ter desbotado Perdeu dez mil Adriano Sai daí Aqui o professor O que você achou Do desempenho Rapaz Eu não achei nada O que achou Foi o Teco Até quando ele tá duro No canto Tá estranho Técnico realmente Orientou bem Adriano Imperador Vai saindo aí Deixando aí Me obrigado E eu também ganho aqui Meu cachezinho Aqui pela narração Levando aqui Uma hora de narração A gente ganha Cem reais E aí gente Júlio bebe o resto aí Não pô Valeu gente Abraço Obrigado Valeu Direto aqui do Quer fazer a barba E o cabelo é? Mister Navalha Aqui no Sobral Shopping Fica bonito Sendo feio E sendo feio Fica muito Com você nem metamorfose Dá jeito Valeu Valeu